Um jogador que eu tinha uma expectativa, mas que pelo menos a mim não tem bem respondendo, é o Keno. Qual é a visão que você tem desse jogador? Você acha que eu estou pegando pesado com ele ou você acha que ele está devendo também pelo alto investimento que o Atlético fez nele? Eu penso que a questão é mais essa, né? Há uma expectativa muito grande a partir do investimento, do montante que foi colocado para a aquisição dele. Acho que é um jogador que será muito útil, quero voltar um pouco no jogo contra o Corinthians na quarta-feira em que o Sampaoli entrou com ele mais pelo lado direito, me parece que ali ele não rende exatamente aquilo que ele pode render e eu concordo contigo, André, que ele está aquém ainda da expectativa. Mas é um curioso, eu vejo no Keno um potencial muito grande e é difícil de falar que ele vai ser titular do Atlético porque pela conduta do Sampaoli acaba ficando um pouco complicado você cravar quem é ou não titular. Neste momento eu concordo com você, ele ainda não chegou próximo à expectativa que foi criada dele. Mas eu vejo no Keno um jogador com potencial e com uma possibilidade muito proveitosa para o Atlético.